Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e a sua família, aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui com mais uma oração da noite especial, quero mandar o meu abraço para todos que oram comigo aqui diariamente e também para todos os que fazem parte do canal, todos que estão inscritos aqui no canal, você que não é inscrito, eu convido você a se inscrever, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se, o nosso canal é voltado para ajudar as pessoas, através da oração tudo pode mudar e quando você se inscreve no nosso canal, todos os dias estaremos orando por você, se inscreva, eu tenho a certeza que você vai gostar muito, acione também o sininho, todas as notificações para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui no nosso canal, antes da oração eu tenho aqui um versículo da palavra de Deus para o seu coração, provérbios capítulo 10 versículo 23 que diz, para o malvado fazer o mal é divertimento, a nossa oração da noite especial será para que Deus afaste da sua vida todos os que praticam o mal, fica comigo até o final dessa oração Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós agora estamos aqui unindo a nossa fé para a nossa oração da noite especial e é de todo o nosso nosso coração, que nós buscamos a tua presença, que nós buscamos a tua ajuda, que nós buscamos meu Deus o teu socorro, o Senhor disse Senhor Jesus na tua palavra que os sãos não precisam de médico, mas sim os nós buscamos doentes, existem muitas pessoas, que estão muito bem de vida, que estão felizes, que estão alegres e que nem se lembram de que o Senhor existe, de que há um Deus no céu, vendo todas as coisas, mas por sua vez, existem também pessoas que não estão felizes, que estão chorando, que estão tristes, que estão desanimadas e essas pessoas todos os dias elas olham para o céu procurando ajuda, procurando o socorro do Senhor e é por essas pessoas que eu oro meu Pai por essa pessoa que está muito triste, muito desanimada, muito abatida, essa pessoa que não tem nada dentro de casa contas atrasadas, aluguel atrasado, passa o dia inteiro em casa e não tem um trabalho, não tem nada nada acontece, nada de bom acontece, existem pessoas que estão doentes, que estão aflitas, que estão com uma depressão, passam o dia todo trancadas, existem pessoas que tem um familiar dentro de casa, que é doente, que é totalmente dependente dela e ela não tem tempo para se cuidar dela mesmo, porque a vida dela é cuidar desse familiar não que ela faça com má vontade, mas é difícil meu Pai viver assim existem pessoas meu Pai, que estão aí frustradas com a vida sentimental nunca foram felizes, enquanto outras que fazem tudo de errado são tratadas como se fosse uma princesa mas o Senhor do céu está vendo todas as coisas e nessa noite meu Pai, essa pessoa que está ouvindo essa oração ela é alcançada pelo teu poder e seja a situação que for que ela estiver vivendo o Senhor vai estender a tua mão e vai dar um jeito nessa situação aqui estão os pedidos de oração meu Pai, que são deixados aqui nos comentários do canal então visita cada um que deixa o seu pedido nessa noite e abençoa abençoa também todos os sustentadores da obra de Deus aqueles que tem nos ajudado tanto compartilhando aqui diariamente as orações do canal que essa pessoa tenha uma boa noite que ela durma bem e que amanhã seja um dia abençoado para ela abençoa também aqueles que trabalham até tarde da noite chego em casa muito tarde, no escuro protege eles meu Pai essa é a nossa oração da noite especial que fazemos e agradecemos em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo e você que crê diga eu creio respira fundo e diga graças a Deus graças a Deus muito bem eu tenho a certeza que Deus já está abençoando você nessa noite se você é uma pessoa que sente o chamado sente o desejo de ajudar o próximo você pode se tornar um sustentador uma sustentadora da obra de Deus nós temos esse grupo que ele é muito grande né são milhares espalhados por todos os cantos de sustentadores da obra de Deus o sustentador é aquele que compartilha as orações aqui do canal com seus grupos no WhatsApp no Telegram no Instagram compartilha lá no Facebook compartilha com quem está sofrendo para você ser um sustentador uma sustentadora a primeira coisa você escreve aqui nos comentários do canal o seu nome e aí a frase eu quero ser um sustentador uma sustentadora da obra de Deus aí eu vou colocar o seu nome aqui no livro que está comigo aqui dos sustentadores e a segunda coisa que você faz é a partir de hoje quando você ouvir uma oração aqui do canal e isso a gente está aqui todos os dias você imediatamente depois de ouvir você já compartilha com todo mundo os grupos que você participa grupos aí do WhatsApp todos os grupos compartilha no status do WhatsApp compartilha lá no Facebook no Instagram você que tem lá o Telegram você que tem qualquer outra mídia social você compartilha assim muitas pessoas serão abençoadas através das orações e a partir do momento que você é um sustentador Jesus ele vai cuidar de você pois ele disse a árvore que dá fruto Deus limpa para que produza mais fruto ainda então se você sente no coração faça isso agora mesmo já escrevendo o seu nome aqui e começando já a compartilhar essa oração eu vou ficando por aqui não esqueça de dar o seu like amanhã eu vou estar de volta no mesmo horário com mais uma oração da noite especial fica com Deus Deus abençoe você amém